Eu queria colocar na mesa aqui uma ideia para a gente discutir, antes de falar propriamente dos temperamentos, que é mais uma ideia acerca de trabalho e de vocação. Quer dizer, enfim, esses dois conceitos podem se encontrar em algum momento, mas eles também têm que ser compreendidos, e bem compreendidos, eu acho. Acho que o temperamento, o trabalho ou o lugar que você ocupa no teu dia a dia, ele, por um lado, pode ser simplesmente uma ocupação, quer dizer, você se encontra em determinado momento da vida como enfermeiro, como contador, como psiquiatra, como psicólogo, como neurologista, o que quer que seja. E você pode ter aquela dúvida se isso é a tua vocação ou não. Então, por um lado, as pessoas podem entender, ou a gente pode entender de fato, a vocação como um chamado específico, um chamado, pronto, a gente teria que discutir aqui quem chama e chama para quê, e depois a ocupação que te coube. E a gente sabe que é uma coisa que é muito comum, a gente em geral, quer dizer, quando a gente escolhe o nosso trabalho, por assim dizer, ou a nossa ocupação, em determinado momento da vida, que a gente tenha também muita clareza, muitas, digo, muita clareza do que a gente está fazendo e nem que a gente tenha muitas possibilidades. Essa coisa de ter um trabalho que eu queira, um trabalho do meu sonho, é um pouco assim, é um pouco ilusão da classe média e dos ricos, quer dizer, pobre, por exemplo, imagina, o cara vai trabalhar com o que ele coube, trabalhar, não tem muito essa de vou escolher com o que eu estou fazendo na vida. Você fala, olha, o jeito que você precisa de trabalho, o primo, o tio, o irmão, chamou para trabalhar na firma, chamou para trabalhar na empresa, chamou para ser ajudante, não sei o que, o cara vai. Agora, mesmo na classe média não é muito diferente, assim, quer dizer, você está ali no seu vestibular, fazendo vestibular, supondo que você vai ter uma dessas trabalhas de ensino superior, né? Você está ali no colégio, meio que você sabe que você não, ah, eu odeio sangue, não tenho nota também para passar para... Ou quando eu não gosto de matemática, mas eu não tenho nota para passar para a medicina, sei lá, você marca lá um xzinho e faz vestibular, entra na faculdade, meio que você começa a se encontrar com aquilo e pronto, daqui a pouco você está trabalhando e está descobrindo ali todo o universo. Isso é uma coisa, a princípio, a minha visão pessoal é que não precisa ser assim. Eu tenho uma visão pessoal acerca do trabalho que é um pouco, até muito, ela é bastante desconcertante, assim, e pouco romântica, né? A minha visão é que o trabalho em si, o trabalho, não é uma vocação, mas o trabalho em si, ele é muito igual, os trabalhos são muito iguais, né? No fundo, assim, quer dizer, hoje, por exemplo, o que eu faço hoje na minha vida? Bem, é uma base de interrogação, né? Digo, não sei exatamente qual é o nome do que eu faço. Mas o fato é que o meu dia, o meu dia, ele é onde... O que eu faço no meu dia? Eu leio, eu faço, sei lá, muitas reuniões, e aí sim, de vez em quando eu dou mais aulas, isso é mais específico, né? Mas 80%, 90% do meu dia, do meu dia de trabalho, né? Por assim dizer, é igual ao de um contador, é igual ao de um psicólogo, se você quiser, porque o que o psicólogo faz? Ele encontra, as pessoas entram na sala dele e começam a falar com as pessoas. Depois a pessoa sai e entra outra. Meio que foi meu dia aqui, que é meio que é igual de um contador, que é igual de um empresário, que é igual de um neurológico, quer dizer... Digo, a materialidade, quer dizer, a materialidade do trabalho, ela é muito difícil ela ser radicalmente... Bem, algumas sim, são muito distintas, né? Mas, bem, muito distintas, são muito semelhantes entre si na sua categoria, né? Os trabalhos que são trabalhos físicos, ou os trabalhos outdoor, os trabalhos indoor, eles vão sendo muito semelhantes entre si. E a minha visão é que tem uma outra coisa que pode dar a cor e o sentido dessa tua ocupação. E talvez isso a gente possa chamar de uma visão mais, por assim dizer, transcendente ou mais completa do trabalho, que talvez aí sim englobe a totalidade da pessoa que a gente pode chamar de vocação. Mas só queria introduzir, a gente pode falar o contrário disso se a gente quiser. E provavelmente eu vou concordar com o contrário também, né? Discordo! Mas, não, eu acho que o trabalho acaba sendo mesmo uma repetição, né? Você vai ter um certo tipo de padrão ali de... Como você falou, se a gente trabalha com atendimento. Não faz muita diferença entre ser psicólogo, neurologista, ser médico, ser dermatologista ou qualquer coisa de fisioterapeuta, terapeuta quântico, caramba. Não vai ser atendimento, ou seja, vai ter uma sequência em que algumas pessoas entram, você atende aquela pessoa, ela sai e assim por diante, né? Se você é engenheiro, se você tem uma certa repetibilidade ali no trabalho, em que eu acho que tem muito dessa ideia de que todo dia vai ser um dia criativo, um mundo maravilhoso. Como você falou. É, e todo dia você vai, assim, antes de sair do seu escritório, você vai dar um suspiro, um sorriso e desligar a luz. E aí você fecha a porta e acabou o episódio de seriado da sua vida. Então eu acho que o trabalho mesmo em si, ele é meio que carpilote, né? Como a gente fala lá no Paraná. Você vai ficar ali, você vai ficar ali repetindo. Tanto que tem, eu acho que já deve ter perguntado pra vocês, que a gente trabalha com quase a mesma coisa. Ah, mas pô, você deve ficar muito cansado de atender pessoas. Então tu fica muito cansado de atender pessoas? Cara, chega uma hora que o trabalho é de hobby, entendeu? É isso aí, é. É claro que vai ter alguma situação, desculpa, pacientes, tá? Mas eu sei que vocês sofrem, mas a questão é que chega uma hora ali que o trabalho em si do atendimento tem uma tensão no momento, tem aquele momento em que você tá ali com foco no seu paciente, com empatia, entendendo o sofrimento dele, mas esse sofrimento não suga mais a sua alma. Não é verdade? Quem se fala agora, quem tá começando a atender, eu sei, assim, tem supervisionados meus que é tipo, meu, eu atendi quatro, eu tô esgotado. Eu falei, claro, porque você tá dando mais atenção e gastando mais energia emocional do que precisaria. Mas isso é experiência, né? Com o tempo você consegue atender dez pacientes, quinze pacientes num dia. E sem ser insensível, não é isso, né? É, não, é isso. Você não perde a sensibilidade, você só otimiza o trabalho. Porque a melhor coisa que eu falo, assim, a paixão, né? É impossível você, depois de estar casado de cinco anos, você olhar a sua esposa e... A mulher manda mensagem, meu bem, e você... Ai, meu Deus, o que será que ela aqui é? Não, né, cara? Não vai dar pra fazer isso. Exatamente. Eu acho que, assim, tem essa coisa de você não perde a sensibilidade, você só otimiza a energia emocional que você vai gastar. Então, o trabalho tem essa tendência a entrar num certo tipo de rotina e espera-se que ele entre. Senão você também não consegue nem imaginar uma carreira, né? Porque imagina, se você entra num trabalho agora, dali seis meses, você ainda não se acostuma com aquela carga, como que você vai conseguir uma... Elevar a carreira, assumir mais responsabilidade, porque é mais difícil. Isso me lembra do que falavam do Romário, né? Do baixinho jogando bola, que ele é isso. O cara conhece os atalhos do campo, né? É um jeito de falar, mas é um pouco isso, né? Não precisa ficar correndo igual um maluco. O cara entendeu, ele tá com dez anos jogando bola, fazendo gol. Dominou o negócio. Cara, eu sei pra onde eu preciso correr, na hora que eu preciso correr, e pra onde eu tenho que chutar. Faço o gol, sou o melhor do mundo, sou o artilheiro, é isso, né, Diego? Pronto. E ele falando um pouco do... É muito interessante. O Romário tem uma entrevista... E desculpa falar de uma coisa bastante vulgar aqui, espero que a gente consiga oscilar entre vulgaridade e profundidade. Porque eu também só a profundidade acho um saco, né? Que o pessoal acaba se afogando. E aí... Mas tem uma entrevista fantástica do Romário, que ele dá pro Casimiro. Casimiro é o nome do menino? Cazé, esse menino gordo que fala sobre futebol, o Casimiro. E tem uma entrevista muito legal, recente do Romário, sobre o Casimiro. E o modo como ele fala do trabalho dele, é uma delícia de ouvir. Esse cara é um cara que entendeu o trabalho dele. Ele sabe jogar bola, ele sabe o que tem que fazer, ele se espanta com esses artilheiros de hoje em dia, os atacantes de hoje em dia, que erram o chute ao gol. Ele fala, cara, o gol é grande pra cacete, mas os caras chutam pra fora, né? E eu visto ver o Romário, não chutava pra fora. Era um negócio assim que era incrível. Porque ele entendeu o trabalho dele. E ele não ficava nervoso, ele às vezes saía, ele tava jogando futebol ali na praia, 9 da manhã, tinha o jogo 4 da tarde. É jogo de futebol, sacou? E a Renata Gaúcho tem um comentário que ele faz do Romário, que é isso, que, pô, falou que um dia o Romário chega com areia no pé, assim, ele entrou no... No campo. No campo, ele tá com areia na canela, assim. Ele sai do futebol, ele pegou o carro, foi pra jogar bola, meteu a chuteira com meio com areia, assim, na canela, e meteu 3 gols na partida. É uma coisa tão... Conatural dele, né? Conatural dele, cara, assim. É o mago, né? Ele trabalha brincando um pouco, né? Então... Sim, sim. Agora, isso aí que vocês estão falando, os trabalhos são muito semelhantes entre si, é verdade. É interessante ver que uma coisa é a formação que a pessoa recebeu. Por exemplo, se ela ocupa uma carreira, uma profissão com formação acadêmica, etc., ela recebeu um corpo de conhecimento, habilidade, etc., mas, para além daquilo, tem as coisas do dia a dia, que realmente se assemelham muito entre um e outro, né? Então, é engraçado quando alguém tá escolhendo uma profissão, ela se prende muito nos aspectos um pouco técnicos, assim. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ela esquece um pouco dos aspectos extratécnicos. Vai ter reunião, vai ter que organizar horário, vai ter que atender pessoas. O cara é cirurgião. Sim, mas você vai conversar com as pessoas também, né? Só tá com misturinho na mão o dia inteiro, né? Exatamente, né? Portanto. Então, isso realmente se assemelha muito entre as... Então, assim, a profissão, o trabalho, não é só uma coisa técnica. Muitas vezes, são demandas e demandas que não têm nada a ver com aquilo que você aprendeu, né? Então, a execução no dia a dia, uma pessoa pode se frustrar ou se dar bem. Eu ia falar isso agora. Tu não acha um pouco que uma boa parte das frustrações do trabalho vem daí, eu acho. Eu não tinha percebido isso. Quando eu fiz a faculdade, ninguém me ensinou que eu tinha que gerenciar minha carreira, fazer reels, produzir conteúdo. Não existe isso aí, entendeu? Tem uma parte da tua história que eu acho, uma coisa muito curiosa. Foi uma parte da história do Henrique que mudou a minha história. É isso aí que você vai falar. Bem, o Henrique tinha... Bem, a gente entrou na faculdade junto, mas a gente não se formou junto. Eu fui trancando, né? Eu fui ficando pra trás na faculdade. Então, é aquela turma original. É o Henrique, Samia, né? O Diogo Viana, que vocês conhecem, uma boa parte conhece também. Então, o Anderson, o Hepato, que agora está aparecendo mais no Instagram. É aquela mesma. O Gui, o Dr. Gui. O Gui era uma base. É o Gui. Ele é, ele... É, seria uma turma... A turma depois da nossa, né? Então, pronto. Então, essa turma ali era o mesmo turma da faculdade, né? Beleza. Aí, mas eu não me formei junto. Então, a minha ideia lá no início era, bem, eu ia fazer medicina, tive alguns desvios no meio do caminho, passa pelo professor Olavo, antes passou pela engenharia. No final, acho que eu passava por uma coisa que eu não sabia que eu estava querendo muito fazer. Enfim. E aí, eu estava me formando em medicina e a ideia era que naquela altura, em 2010, eu não ia exercer medicina. Eu ia fazer... Eu estava querendo fundar um instituto de humanidade com o Renato Moraes, o escritor. O instituto que a gente queria fundar na época chamava-se Academia Atlântico. Que veio a luz agora. 15 anos depois. Eu falei, caramba, eu tenho que participar disso aí. E aí, pronto. Era o que eu estava fazendo, cara. Estava formando a faculdade, a gente estava trabalhando para fundar o Instituto Atlântico. E a minha ideia era trabalhar ali. Como professor, enfim. Beleza. De humanidade, filosofia, talvez. Mas em algum momento, a verdade é que eu, chegando perto da... Eu só construí a fazer medicina. Chegando perto da formatura, eu falei, mas será que... Sei lá, não estava muito claro que eu ia ter um emprego. Que eu ia conseguir trabalhar com a coisa das humanidades. Eu ia ganhar dinheiro. Eu já estava casado. Então, eu vim jogando bola. Eu estava jogando bola. O Henrique estava. Acho que foi a única vez que a gente jogou bola na vida. O único dia. O único dia com o Henrique. E aí, um pouco antes da partida começar, a gente na lateral, era um campo até de futebol. Era 11 de um lado, 11 do outro num campo. Não era futebol de salão. O negócio assim, louco. E a gente estava, a bola para sair ali e a gente na lateral, do lado. Tipo, eu num time, Henrique no outro. Viu com o melancólico ficar. E aí, ele falou assim, então, cara, ele falou assim, que ele tinha passado para residência em Neurologia, num serviço específico aqui do Rio de Janeiro. E ele não estava satisfeito com aquilo. Ele falou, o serviço não é tão bom, acho que eu não vou aprender tanto e tudo mais. Ele me falou assim, o Henrique me falou desse dia. Ele falou, cara, eu vou largar a residência que eu passei e vou fazer o cursinho de residência de novo para prestar mais uma vez. Isso é meio maluquice. Isso é maluquice total. Percebe isso. Já, já, pelos poucos, por um pouco que eu conheço. E aí, aquilo ficou guardado. Eu falei, é, cara, beleza. Acabou o futebol. Eu cheguei em casa e falei, Sam, eu vou entrar no cursinho também. Eu vou entrar no cursinho de residência, eu vou fazer medicina. Eu vou exercer medicina. Não vou ficar só fundando o Instituto de Humanidades. Vou exercer medicina. Acho que uma coisa ficou muito clara para mim. Cara, beleza, preciso ganhar dinheiro, tenho família. E o fato do Henrique ter tomado a decisão de... Uma decisão corajosa, assim, no fundo, ter largado uma coisa que ele tinha passado e fazer de novo o vestibular, tipo, o cursinho para residência, aquilo me deu, assim, uma perspectiva. Falei, se você está fazendo isso, eu vou fazer também. Henrique sempre é uma pessoa que teve muita ascendência sobre mim. Essa é a pessoa que, de fato, eu valorizo muito as coisas que ele fala e que ele faz, assim. Então, aquilo mudou. Quer dizer, uma conversa, assim, no futebol mudou minha trajetória, porque eu podia não ter feito... Eu não faria mesmo se não fosse aquela conversa. Essa que é a verdade. Aquilo não estava no meu radar, cara. Mas você estava atento. Eu estava atento. É uma característica. Eu estou sempre atento. Isso é real. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, antes de falar de mim, eu queria me falar de você. Hoje, passados 10 anos daquilo, 15 anos daquilo, talvez, né? Fez sentido você fazer aquele... O que eu estou querendo falar, é o que eu quero dizer, porque as coisas que a gente dá uma baita importância lá atrás, talvez olhando com 10, 15 anos, às vezes, dá para não ter feito. Você fala... É, será? Estava conversando isso ontem com uma menina, uma mentora, ainda minha. Ela estava meio uns... Batendo a cabeça um pouquinho nesse nível de vida profissional, médica também. E, cara, assim, para mim fez sentido, mas não senti... Dando um pulinho antes, assim, na história, eu antes tinha entrado na aeronáutica. Eu era médico da aeronáutica. É muito comum alguns médicos, no início da... Depois de formados, fazerem carreira militar durante um tempinho, por vontade. E aquilo me pareceu um pouco perda de tempo. E aí eu ainda... O que era perda de tempo? A aeronáutica? É. Não, assim, eu fiz porque eu queria. Mas olhando para trás, eu falei, cara, estou perdendo tempo. E ainda mudei a residência de novo, ou seja, atrasei mais um ano depois. Falei, cara, tem uns amigos meus que já estão fazendo a segunda residência e eu estou aqui entrando na primeira. O que aconteceu? Olha que legal. aí eu fui para a UF, para a Federal Fluminense, que é uma neurologia muito boa. Onde depois eu fui de doutorado. Onde depois eu fui convidado para assumir lá a condução do ambulatório, preceptor de alguns residentes lá. Que era o ambulatório de que? De chequeca, não? De neuroimunologia. De neuroimunologia. De quadrada múltipla. Quase múltipla, perdão. E aí isso abriu muitas portas profissionais. Ou seja, antes o que parecia ser um descaminho, um desvio, fora do plano original, previsto, sonhado, caminho de ouro, etc. Cara, não sei se é da Adélia Prada da frase, mas a Cecília Meirelles é igual. Perder-se também é um caminho. Claro, estou querendo romantizar a coisa. Mas assim, olha... É que por acaso deu certo, né? Podia ter dado errado para a gacete também. Mas assim, foram as coisas relativamente conscientes, assim. Então, assim, o que é importante é a gente não achar que por causa de um passo que você acha que foi muito certo, o seu caminho de ouro está garantido. Ou um passo em falso, não, olha, perdeu-se tudo, não existe mais esperança, vida profissional, tudo poderia ter sido que não foi. Cara, não é isso. A vida profissional, primeiro, ela é só um aspecto da vocação comum todo. E segundo, que, cara, tem muitas escolhas para serem feitas, né? Então, quando você estava muito bem no consultório, por exemplo, quem diria que, ah, não, eu vou fazer outra coisa da internet, etc. Alguém falaria assim, está maluco, né? O que está fazendo? É, falaram. Não, mas eu acho interessante isso porque eu acho que é mais uma questão de arriscar-se, né? De arriscar e ser responsável com a escolha que você fez, porque você poderia muito bem ter se arriscado nesse sentido, olhado para trás e falado, valeu a pena. Mas parece muitas vezes que a gente tem que fazer isso, parece que tem alguma coisa que fala, tipo, eu preciso resolver esse problema. É uma coisa que eu sempre falo para os pacientes e supervisionados, é tipo, a gente tem que resolver problemas, né? A pessoa, não sei se eu volto ou não com o ex, cara, você tem que resolver esse problema. Pode ser o quê? Voltando e ficando com ele, ou voltando e não dando certo, ou cortando ele. Você tem que tomar uma atitude, e isso é um risco, e isso pode acabar caindo numa certa consequência lá na frente. Porque muitas vezes acontece essas coisas, fica como o arco definitivo do cara, né? Então, é aí que eu estou. É aí que eu estou, na real, é aí que eu estou. É isso que eu estou dizendo. Porque o que a gente vê, e via no consultório, a gente vê agora, né, nossos alunos e caixinha, quer dizer, que algumas pessoas estão vivenciando uma coisa que de fato pode ser dramática, a gente nunca sabe também ser dramática ou não, mas parece, tem várias notas de tragédia ou de drama, mas muita gente cristaliza aquilo como sendo o ponto final, ou como sendo o arco definitivo da vida da pessoa, porque isso, também não tem recursos para imaginar que tem o dia seguinte, né? E tem uma manhã, tem depois de amanhã, tem depois de amanhã, e tem sobretudo como você vai olhar para trás e qual que é a resposta que você vai dar para tudo aquilo que já aconteceu, né? Quer dizer, você está falando de coisas tipo uma doença, a perda de alguém, uma questão profissional, um ataque à fome. Eu estou numa coisa muito mais simples aqui, eu estou numa coisa que é da escolha errada, ou do modo que a pessoa vê, olha para a vida profissional, que a gente está falando, eu estou falando de trabalho aqui em primeiro lugar, quer dizer, a pessoa olha para a vida profissional e começa a ver aquela confusão ou a má remuneração, ou então ver, sei lá, outros amigos, foi o que você falou, amigos teus que já estavam entrando na segunda, olha que coisa, olhando, 15 anos olhando para trás, você fala assim, beleza, tem um amigo meu que já está entrando realmente na segunda residência, eu ainda estou voltando a fazer a primeira. mas, não é, quer dizer, hoje, olhando para trás, você vê assim, não tem nenhum pelo, parece aqueles pais assim, ai, meu filho vai ser retido no terceiro ano, vai ter uma desvantagem, repronto, uma desvantagem no mercado. Não aprendeu ainda a falar, ainda tem um ano e meio, que... Nesse capítulo que eu estou, e é um pouco, essa começa que eu queria ter com os alunos, quer dizer que, desse olhar para a história presente agora, para a história de agora, presente, ou seja, o sujeito está ali numa escolha profissional que ele julga inadequada, ou porque ele errou, ou que ele julga inadequada porque ele está remunerando mal, e muitas vezes passa por isso mesmo, ou às vezes ainda encarando a vida profissional com certo, que era meio que como a gente começou a conversar, com um certo romantismo do tem que tocar sininho, tem que tocar a trilha sonora específica, para apagar a luz, esses dias eu vi um reels, uma comediante, atriz comediante, eu não sei, acho que ela não é famosa fora da internet, mas é uma menina que foi para Nova York, e a brincadeira era, ela estava saindo de uma loja com café na mão, o Mesharp, com uma revista, aqui em Nova York todo mundo realmente se atrasa com café na mão, indo trabalhar numa revista de moda internacional, e ela chamando o táxi, assim, sabe, não, né, é, com o de filme, mas tem um pouco, acho que dessa ilusão sobre o trabalho também, quer dizer, que você vai ter uma, foi o que o Jota falou, isso é uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas falam aquela coisa assim, não, desde os três anos de idade eu sabia o que eu ia ser, ou sabia o que eu ia fazer, só que uma outra pessoa tenha isso, eu não vou discutir, só está dizendo, só eu que vou ficar também falando que ela não tem, aí, para mim, tanto faz, o que de fato é que, assim, a maioria das pessoas que eu conheço e olhando para a minha história, vocês falando da tua também, fala, cara, não é assim, né, Diego, você vai, você vai vendo, você vai um pouco sentindo o cheiro e o que é possível, o que não é possível, a gente muda também, né, quer dizer, então, é nesse capítulo que eu estou, assim, o capítulo de como o sujeito consegue, posso falar assim, contar a própria história de modo a perceber que o hoje não é o ponto final, não é o ponto final, diante da realidade toda que está por vir. Eu acho que o cara só vai contar a história como a tragédia do hoje sendo o ponto final porque ele acredita que vai ter um ponto em que vai ser a virada de chave positiva, entendeu? Acho que a ilusão de ter um ponto em que eu chego e a partir dali e for feliz para sempre é o que traz a visão do ter um ponto em que eu estou arrumando a minha vida, sabe? E aí